É pegadinha, mano Nossa, ele ficou bravo, velho Ele ficou muito bravo Cara, eu só quero um ponto, velho Nada demais Nossa Eu vou cair na pallet Não Tá na pallet? Não, não Ei, cara, pede seu nome O Steve tá aqui Ah, vai pra ele Steve tem lanterna Vamos lá, Steve Isso, aguenta, aguenta, aguenta você Ó, o cara desenhando Quase, quase Nossa, vou cair Vai, vai, vai Bota um pouco, bota um pouco Não Ele tá voltando aí? Tá voltando aí pra cá? Não, é, tá voltando Não Oxe, ele ignorou Ah, tu não vai me encuperar não, né? Ah 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 Vai, vai e volta Por que que o outro tá machucado? Ah 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 Mano, por que ele quer me cooperar hoje? Ele vai te levar pra Gaia Lona, vai pra longe Ele vai te levar pra Gaia Lona, vai te levar pra Gaia Lona, vai te levar pra Gaia Lona Não, ele voltou aqui, voltou aqui Ele foi pro Steve de novo Ele tá com o Steve de novo Isso, isso, vem, 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 vem Ele tá vindo aqui, cuidado Não tomei dano Ele vai? Ah, ele deixa machucado Vai, 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 vai Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Mas eu entrando no armário, ele vai ter que me pegar, entendeu? Me largou Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele botou pra escola Ah, tá gostinho Gizzard, não me é estranho Onde vocês estão? O cheque Ah, ele tá indo pra aí. Tá. Ai, que mentira, mano. Ah, obrigada, Steve. É Steve de óculos. Não posso falar. Vai com ele. Que medo. Ai, que engraçado. Não, ele acertou. Fica a gaiola, fica a gaiola. Ah, não foi nada. Ele bateu na janela. O Steve, eu acho que o Steve tá ali. Ah, o Steve caiu. Deixa eu ver o Steve ali, ó. Que tem uma dummy. Cuidem aqui, ó. Eita. 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 Oxi. O Gizarte, ele saiu do coisa, como ele saiu do arame? Como que faz? Ele me salvou. Caramba, serve de cima. Não. Cuidado, Alan, porque ele pode mementar. Ele tá campeã, não. Não, não é a minha segunda, não. Ou é? É, sim. Que bom, né? É. Já me perdeu. Tá voltando pra mim. É, ele tá campeirando. Tem que ficar perto do gerador. Caramba, tá demorando pra segurar o Steve. Ele vai em mim. Eu tô com a chave, cara. Não, você matei o sonho dele. Ele tá lá na casa, chutou. Ele abriu o armário. Ó, vou tentar cegar ele em movimento. Será que dá? Ah, não. Eu quero ter que ser bem ruim pra deixar o Steve. Ah, não. Ah, não. Ah. Ah, 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 ah. Ah. Ah, ah... Ah, ah, ah. Pode, né? Nossa, que caracão! Oh, que tonelador! O Steve tá com medo de passar. Será que dá? Nossa, ainda bem. Nossa, tu é cego, cara. Nossa, tu é muito cego. Onde que tá o teu gerador aí? Não, não tinha como. Errou? O Steve vem não, cara. Ó, tô longe com esse bem. Nossa, ferrou o Steve tá aí. Dá pra ir? Não, não, não. Ele tá aqui. Ele deu outra volta. Ele foi esperto. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Nossa, mano. Pene você. Tá com o Steve. Cadê? Nossa, tinha o BT. Foi no Steve? Não. Ele me ajudou a fazer gerador aqui. Quem veio? Calma aí. Ele tá com o Steve. Tá na onde, gerador? Aqui na casa. Qual casa? Só cabe uma pessoa aqui, mano. Ah, em cima. Hoje ele tá campeirando lá. Ah, ele voltou pra cima. Pra ir e se vai aqui. Quando ele vai pra ir, a gente faz abrir. Ah, ele já tá vindo pra cá. Não, ele tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Vamos terminar. Nossa, o que vai fazer? Vai, ele tá me trancando aqui na casa. Ah, eu vou ser mementada. E aí. Eu não posso avaliar. Eu não posso avaliar? Eu posso avaliar! será que dá? GG, eu tô muito chocado nossa cara, foi lindo GG, eu vou salvar essa partida, foi linda